E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar a minha opinião sobre o alto-falante Snake, né? Eu uso há vários anos aí, eu acho que eu uso há dois anos, né? Vou falar para vocês o que eu vejo nesse grave, né? Se vale a pena comprar ou não. Muita gente aí me pergunta ainda hoje, né? Tu está usando o grave, tu já falou mal do grave algumas vezes e hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês muita coisa aí, eu acho que eu nunca expliquei. Esse grave, gente, eu comprei, né? Por indicações, né? Passei muito tempo pesquisando, perguntando a todo mundo ali como era o... Se não dava defeito assim fácil e passei vários tempos aí, pessoal, só me falando bem, né? Aí comprei o alto-falante, né? No meu caso foi mal uso, né? Eu sempre falo isso. Muita gente pode falar, não, não está falando mal, não sei o que lá. Mas no meu caso foi mal uso, né? Botei ali, topei ele na mesa, uma coisa que eu não podia fazer foi muito mais DB e queimou o grave, certo? Queimou não, né? Ficou uma batida pouco-poco aí. Que muita gente relata em vídeos aí que ele dá esse pouco-poco, né? É muita potência para um grave, né, gente? Eu digo para vocês, é muita potência para um grave. 2.000 RMS, mas a moda é essa. Já está vindo de 2.000 RMS aí. Mas o grave tem que aguentar isso, viu? O grave tem que aguentar. E deu esse problema aí, né? Graças a Deus. É o kit... Eu ganhei o kit, né? Uma coisa que eu posso dizer para vocês. O suporte da Islec não me atendeu, né? Falei com três pessoas aí, não me atenderam. Foi a única coisa que eu considero que é chato, né? O cara querer comprar um material e não ser atendido, né? Tentei comprar o kit de todo jeito e não consegui, né? Ficou passando para um representante, passou para outro, passou para outro. E não me atenderam, né? Se fosse para a empresa mesmo, um dia... Eu não tinha conseguido não, viu, gente? Eu digo para vocês, se fosse por a empresa mesmo, eu tinha me lascado. Estava sem grávida em casa, porque não me atenderam, né? Foi até uma loja aí que... Peguei amizade com um amigo aí e ele me deu o reparo, né? Eu botei o reparo aqui na minha cidade. E tudo bem, eu acho que ficou, foi mais forte, né? Eu falei para vocês em outro vídeo aí, eu acho que ficou, foi mais forte. É porque eu passei um bom tempo usando, um ano e pouco. E quando eu botei o reparo, eu acho que ele ficou mais forte, né? Muita gente pode dizer que eu sou doido, mas é o que eu digo. E o que eu falo para vocês, muita gente me pergunta se vale a pena ou não comprar esse grave. Eu digo para vocês, cara... Não sei. É você usando de boa, né? Todo grave, né? Todo equipamento você usando de boa, né? Respeitando ali tudo que ele fornece ali, não ultrapassando. Vai ser legal, cara. Esse grave é muito forte. Uma coisa que eu digo para vocês, um grave diferenciado, muito forte, bruto. É um grave pesado demais, né? Eu uso o Bez. Tem um Snake Impact também que diz que é muito bom, né? Mas eu uso o Bez porque me agrada demais por causa da pancada mais suave, né? E eu recomendo ou não recomendo? Recomendo sim, cara. Você, como eu disse, sabendo... É um grave muito forte. Se você der volume mesmo, ele vai naquele... Não é aquele grave que limita por pouca coisa, não. Ele vai mesmo. É tipo um da Eros. Vai mesmo. E é show demais. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, né? Eu uso há vários tempos e posso falar para vocês. Vale a pena sim, né? É um grave barato, né? A Snake aí acertou nesse grave aí. Só tem essa questão. Você tem que respeitar, né? Claro que quando a gente está bebendo, é outra coisa. Começa o tom em volume. Toma o volume. Mas você regulando, como eu sempre falo. Você regulando ali tudo para não queimar, né? Aquela regulagem do RTA. Peça para o técnico deixar uma regulagem que você nunca queime ele. Está perfeito. Você não vai dar pau, gente. Não vai dar pau. É isso que eu disse para vocês. Claro que, né? Pode acontecer algum erro de fabricação, né? Que todas as marcas têm isso. Todas as marcas podem acontecer isso. As melhores barcas acontecem isso, né? A pessoa erra na fabricação e tem isso. Mas é um grave que me agrada, viu, gente? Estava pensando em vender ele, mas eu não vou vender não. Vou ficar com ele aí. Eu pretendo comprar um grave de todas as marcas mais conhecidas aí. E tipo fazer, ficar fazendo review, fazendo testes, né? Testando um com o outro ali. É o chamado treta. Quero fazer isso. Tem muita gente que não gosta disso, que é de treta. Mas eu quero fazer. Para mostrar para vocês qual se comporta melhor, qual se não. Sobre o Snake, ele é pesado. Um grave muito bom mesmo. Dá lapada aí. E muitos graves aí. Não vou dizer que ele é o melhor nem o pior, gente. Eu não vou dizer isso. Não tem o que dizer desse grave. Sobre essa questão aí. Quando eu queimou, o meu foi mau uso, né? Eu sempre deixei isso bem claro. Tem amigos meus aí que testou ele com um amarelinho. Esse aqui perdeu, né? Eu até vi o vídeo, né? Acho que eu apaguei sem querer esse vídeo. Mas logo, logo eu vou fazer testes aí com outros alto-falantes. O Snake meu aí para ver como é que se comporta, né? Se ele é mais forte, se é mais fraco. Vou comprar todo o equipamento aí do RTA para mostrar para vocês, né? E é só o começo do canal. Vamos ter treta aí, viu? Só o começo, papai. Eu estou na fase de comprar meu computador, né? Comprei meu computador. Daqui a 20 dias, um mês, chega o computador. É uma das grandes coisas que eu queria fazer no canal. Porque meu computador não aguenta. Eu já faço milagres. E quando eu comprar esse computador, que já comprei, né? No caso, eu vou ter mais espaço, provavelmente, para investir nesse equipamento de RTA e alto-falantes aí. E ficar fazendo review de produtos aí, que é um produto novo no mercado, né? E ainda eu não posso fazer isso. Mas logo, logo vai ter review. Vou comprar equipamentos, alto-falantes, cornetas. Vou ter tudo em casa para mostrar para vocês como é que se comporta cada um, certo? Só o começo. E sobre o grave aqui, a opinião minha é um grave muito bom, né? Vocês perguntam aí. Um grave que já fez muita festa. Esse aqui, forte. O bicho é forte. E é bonito. É uma das coisas que... Características dele é que é lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Um grave... De longe ali, você percebe que é bonito. Só o ímã dele, que é um pouco diferente, né? Se fosse um ímã ali parecido com o Daelis, era muito mais bonito. Mas ele é um pouco mais grosso, né? Essa parte aí, que é outra estrutura, né? Mas é top, viu? Parabéns ao Snake aí por esse grave. No começo aí, quando ele queimou, até expliquei que não era defeito do grave. Foi meu, né? Que eu botei o volume ali. E ele estava meio com raiva, né? Mas hoje eu percebo que foi coisa minha mesmo de excesso de volume. Mas recomendo. Um grave muito top. Quem tem o Snake aí, gosta demais. E tem muitas pessoas também que reclamam. A gente tem que falar isso. Tem muitas pessoas aí que dizem que ele não aguenta tanta coisa, né? Mas também depende do uso de cada um. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam no canal. Se vocês gostaram da opinião, comenta aí se você tem um Snake e como é o comportamento dele. Certo, gente? Muito obrigado. Se você gostaram do vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam no canal. Se você gostaram do vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam no canal.